Desde que comecei a receber os vídeos de vocês para o Fala Inscrito, uma das perguntas mais recorrentes é Renato, qual foi a melhor luta de MMA que você já viu? A melhor não sei precisar de bate-pronto, precisaria de algumas horas para pensar sobre. Mas uma das melhores, sem nenhuma dúvida, é essa aqui, que está no meu cenário, vou trazer mais perto para ver se vocês conseguem perceber com o foco. Rogério Nogueira vs Maurício Rua 1, dia 26 de janeiro de 2005, valendo vaga na semifinal do GP dos médios do Pride, para enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que Alistair Overeem, que na mesma noite havia estrangulado o potente ucraniano Igor Vovchanchin. O duelo ainda rolou no auge de uma das maiores rivalidades da história do esporte, chute boxe de um lado e Brazilian top team do outro. E o prognóstico era muito claro, né? Minotauro, faixa preta de jiu-jitsu, treinando com Zé Marius Perra e Murilo Bustamante, a linhagem do Carson Grace, irmão do Rodrigo Minotauro, peso pesado, maior finalizador do MMA, tentaria levar a luta para o chão. Já chegou um pupilo de Rudimar Federigo, Rafael Cordeiro, parceiro de treino do José Pelé, Vanderlei Silva, irmão do Murilo Ninja, dono de um Muay Thai lindíssimo, tentaria manter a luta em pé. E pra vocês verem como o MMA é uma caixinha de surpresa, meus amigos, o que vimos foi o exato oposto de tudo isso. Nesse dia acho que ficou claro quão bom era o boxe do Minotauro, que depois chegou a ser medalhista pan-americano da nobre arte. Minoto aplicou um dos knockdowns mais lindos que eu já vi, que é exatamente o desse quadro aqui. Foi um cruzado de direita que acertou o queixo e Shogun caiu literalmente sentado. Shogun não só sobreviveu, mas tomou o controle da luta com as quedas. muitas delas, uma coisa que era completamente impensável pra esse casamento específico. No final, o curitibano, que na época imprimia um ritmo frenético e tinha um pulmão do tamanho da Amazônia, era uma espécie de Frank Edgar dos meios pesados, devolveu o knockdown e levou a luta por pontos. Ah, detalhe, Shogun tinha 23 anos, Minotauro 29. Esse duelo já virou um clássico instantâneo, papo de uma das melhores lutas da história dessa categoria, cabeça a cabeça ali com o John Jones vs Gustafsson 1. Tanto que 10 anos depois, em 2015, quando a oportunidade se apresentou, casaram a revanche, no UFC 190, o mesmo card de Ronda Rousey vs Bat Pitbull Corrêa. Só que aí a situação já era completamente diferente. O Minotauro estava com 39 anos, vinha de 3 derrotas nas últimas 5 lutas, e na última rodada tinha sido brutalmente nocauteado pelo Anthony Johnson. Shogun também vinha de duas pesadas derrotas por nocaute, e já não tinha mais grandes perspectivas, aspirações dentro da categoria. Confesso que eu relutei um pouco para assistir, eu não queria perder aquela memória maravilhosa que eu tinha do Pride, mas ali na fileira de imprensa tive que fazer o meu trabalho. Como esperado, luta sofrível entre dois caras bem longe dos seus auges, sem grandes motivações, e que ainda terminou com um resultado muito contestado. Lembro bem que na época marquei a vitória do Minotauro. Mas enfim, como se fosse uma daquelas continuações cinematográficas intermináveis, cinco anos depois do segundo encontro, Minotauro com 43 anos nas costas, e Shogun com 38, empreendedor de churrasquinhos, vão se reencontrar. Dana White disse à ESPN que o duelo rola no UFC 250, um pay-per-view brasileiro do dia 9 de maio em São Paulo, que já tem José Aldo vs Henry Cerrudo, e Fabrício Verdun vs Alexei Olenik na alça de mira. E a grande pergunta que surge é, pra quê? Há qualquer tipo de demanda pra essa trilogia? Tipo, os dois somados são garantia de luta excitante, como Shogun contra Dan Henderson, há uma rivalidade visceral, como Todo Duro e Holyfield, ou é entretenimento certo, como McGregor vs Dias? Pra mim, sinceramente, a resposta é não pras três perguntas. Eu, inclusive, achava que o Minotauro estava oficialmente aposentado, porque foi isso que Dana White deu a entender numa entrevista no final de 2019. Mas aí eu parei pra pensar melhor. É quase 100% certo que essa é despedida do Rogério. Independente do resultado, ele que lidou durante muitos anos com uma tonelada de lesões, como seu irmão gêmeo, vai deixar as luvinhas ali no centro do octógono. E Shogun não acha que para depois dessa. Aliás, seria algo inédito, né? Quatro luvinhas e duas aposentadorias na mesma luta. Mas é inegável que ele também está no finzinho. É difícil imaginar que sua carreira dure mais dois, três anos que seja. E ainda prefiro veterano com veterano, caras de realidades compatíveis, da mesma era, maçãs contra maçãs, do que um deles ser feito de escada por garotão e acabar tendo a integridade física e o legado de Lapidados. Como, por exemplo, na última rodada, Minotauro pegou um Ryan Spann de 27 anos, o metro e noventa e cinco de altura apelidado de super-homem e vindo de cinco vitórias consecutivas. Porra, não dá, é até sacanagem isso. Se eu disser que estou empolgadaço para essa aqui, é mentira. Mas, dadas as opções dentro da categoria, não acho uma opção ruim, pelo menos não desequilibrada. E Shogun deve ser favorito, porque além do retrospecto e de ser cinco anos mais jovem, nos últimos anos ele pelo menos foi competitivo contra os garotões Tyson Pedro e Paul Craig. Mas, claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre essa trilogia? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Tiago Marreta, estão querendo passar o cara para trás. Ou será que é isso mesmo? Vocês conferem clicando na resenha aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.